A apresentação de hoje é segundo o São Mateus. Naquele tempo, propôs Jesus ao povo esta parábola. O Hino do céu é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e semeou em seu campo. Este grão, em verdade, é menor de todas as sementes, mas, depois de crescida, é a maior de todas as hordalitas e chega a tornar-se uma árvore, de maneira que as aves do céu venham a niar-se entre os seus ramos. Disse-lhe ainda outra parábola. O Hino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura entre medidas de farinha até que toda ela fique levedada. Todas essas coisas, Jesus diz ao povo, em parábolas, não em palavras de não, em parábolas para que se cumprisse o que estava escrito no meu profeta. Abrei em parábolas os meus lábios, publicarei coisas ocultas de minha criação. O ponto de meditação fundamental para este domingo, com as duas parábolas do grão de mostarda e da fermentação do pão, da massa para o pão, é a igreja. Jesus Cristo é o doutor dos doutores. Sendo Deus e homem, indo até para fundar a sua igreja, para dar seu sangue por nós, ele é o nosso doutrinador, e o nosso salvador. Compara a igreja com o grão de mostarda. Mudou a expressão que era corrente naquela época de considerar a pequenez extrema da mostarda, embora esse grão não seja realmente do nosso todo. mas se torna uma planta crescida parecendo uma árvore e o fermento colocado em uma porção de farinha de trigo para deixar fermentar em tardinha para o outro dia cedo fazer o pão para ser comido no dia. ao longo dos séculos essa é a história da igreja. Mais do que usar a sua sabedoria e assim ensinar, ele mandou os apóstolos e discípulos ensinarem o que ele ensinou. E eles aprenderam a fazê-lo e espalharam a doutrina. quem pouco cuidado estuda a história da igreja católica percebe como o saído de Jesus Cristo a doutrina dele vai se difundindo pelo mundo. Os apóstolos foram mandados por nosso Senhor a cair por toda a terra. E ainda que nós não tenhamos histórias detalhadas a respeito dos trabalhos de cada um, sabemos que eles assim fizeram como foram orientados por nosso Senhor. É levar a doutrina dele pelo mundo todo. E assim se sabe por exemplo que até na Índia São Tomé Estevam. E também há uns sinais do Brasil entre os índios a respeito da vida de um pregador. Somé, que deve ser certamente São Tomé vão ouvidos, vão sendo chamados, é um chamamento de graça, ninguém merece. E quando houve esse convite de nosso Senhor, fica na obrigação de corresponder, de aprofundar e de sair espalhando mais. É impressionante como a igreja foi se difundindo pelo mundo afora. Quem vê a história de Roma com os imperadores mandando com autoridade total na cidade, nas outras áreas dominadas por eles, formando o Império Romano, que vai vendo como essa pregação vai conquistando, conquistando, conquistando pessoas. Quando, por exemplo, no ano 40, São Pedro, que tinha sido escolhido para o principal, o chefe universal da igreja. Quando São Pedro chega a Roma, encontra um punhado pequeno de judeus que tinham se convertido em Jerusalém, na Palestina, que tinham vindo para Roma. Conhece-se o nome de Áquila e de Priscila, por exemplo? E eles foram conquistando, foram espalhando. na medida em que a doutrina de Jesus Cristo contrastava com a doutrina errada dos pagãos de Roma, que adoravam deuses que não existem, demônios, portanto, eles foram percebendo. Aparece agora uma doutrina nova em Jesus Cristo. Ou combatemos e destruímos essa doutrina ou eles nos vencerão. Assim, quando, decorridos vários anos, com vários imperadores se sucedendo um ao outro, com todo aquele processo violento de perseguição, de torturas horríveis a quem queria ser fiel a Deus Jesus Cristo. É um antigo fim dito, sangue de Marte é semente de cristão. À medida que vão sendo mortos, vão surgindo novas conversões, vão se multiplicando, até que decorridos alguns poucos séculos, não era mais o imperador a figura mais importante idioma. Era o sucessor do primeiro deixado por Jesus Cristo, o sucessor de Pedro. Lindo, excreto, e assim por diante. E não fica só no Império Romano, mas vai ser difundido através dos séculos por toda a história. o mundo de homens convertidos deixa as cidades onde moram e vai para o deserto e vê uma vida de penitência, uma vida dura, atraindo sempre mais gente, sempre mais. As histórias, as grandes conversões que se processaram ali verdadeiramente causam impressão profunda em nós. se olharmos para exemplos interessantes através dos séculos, inclusive na Idade Média, um monge chamado Bernardo de Manton sobe os altos montes dos Alpes a pregar, a pregar, a fundar, mosteiro, a salvar os perdidos na neve. do século XVI, só dessa ordem imputada por São Bernardo de Manton, havia cerca de quatrocentos mosteiros. A igreja se espalhando cada vez mais, cada vez mais. não sem ser combatida, não, não, não. Ela é combatida através do tempo até hoje, até hoje. Sempre se difundido, às vezes com períodos de diminuição, a persegar o nosso tempo, a igreja de Jesus Cristo, a igreja católica combatida pelas heresias, pelos cismas, continuam existindo, porque o nosso Senhor disse que até o fim do mundo ela existiria. Entretanto, é fora de dúvida que, passados os séculos, chegaria ao fim dos tempos, acabaria na Terra a história da humanidade, com uma diminuição do catolicismo, como o nosso Senhor dá a entender no Evangelho, ele diz, quando o filho do homem voltar, julgais, quem encontrará fé sobre a Terra, hoje, a igreja sofre como nunca sofreu na sua história, sofrimentos internos de traidores da fé. Desde o século XVI, um padre monge Marquinhos Lutero funda uma religião de revolta do protestantismo, já estamos no século XXI, não é? E o protestantismo nos dá isso. Está aí espalhado, está aí atrapalhando colocando ideias estranhas na única igreja de Jesus Cristo. e assim vai até quando haverá uma restauração na igreja ainda antes do fim do mundo? estamos nós caminhando para o fim do mundo? Nossa Senhora quando aparece na França no meado do século XIX, na montanha de La Salete ela faz uma predição terrível. Como a pé derá a fé que será a sede do anticristo. a impressão que dá que nós estamos agora justamente nisso é a impressão porque nós vemos um Papa pregando o contrário do que Jesus Cristo ensinou. Podemos dizer que ele não é o Papa? Nenhum de nós tem esse poder. ele foi eleito. Em razão disso o que ele ensinar deve ser acatado por nós também não. Não podemos esquecer que aquilo que foi ensinado aos apóstolos e transmitido pelos séculos afora século após século é isso que deve ser ensinado sempre. Sempre. o sacramento como receber direito a necessidade da confissão para estar na alma limpa e poder comungar não pode estando em culpa grave de forma nenhuma de um católico se aproximar da comunhão que não se arrepende ou não se confeta primeiro e recebe o perdão e como é grave aquele momento grave para quem se confessa grave para o padre que atende com que cuidado o padre deve procurar ver se a pessoa está nas disposições necessárias para fazer uma boa confissão e poder sair dali perdoada isto é em condição de se salvar em condição de comungar a vida da graça graça que a pessoa recebe do batismo e se perdeu na confissão que deve ser desenvolvida a vida toda cada vez mais unido a Deus praticando a caridade que é o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos por amor de Deus como agrada a Deus a prática perfeita dessa virtude hoje mesmo é dia de Santa Isabel filha do rei André da Hungria que morreu com 23 anos de idade casou também novinha tanto ela como o marido são dois santos sem dúvidas como ela praticava a caridade como ela cuidava dos pobres como ela se desdobrava sem atender a quem precisa católico verdadeiro não olha as coisas dessa terra como principais mas as coisas do céu e por isso deve ser generoso mesmo com o sacrifício de sua parte a guerra verdadeira de Jesus Cristo feita por ele está aí presente quando o Mãe não conseguiu atrapalhar fazendo muitas coisas diferentes entre elas a Missa Nova a Missa Nova nenhum católico verdadeiro pode assistir a Missa Nova em caso nenhum em caso nenhum uma Missa misturada com ideias e princípios protestantes protestantes que procuram colocar igualdade e diminuição as reuniões que houve no Vaticano no tempo de João 23 de Paulo 6 com o nome de concílio Vaticano II não foi concílio não foi concílio e por isso não pode ser seguido o que se resolveu ali de forma nenhuma não pode ser seguido o último concílio verdadeiro foi o primeiro concílio do Vaticano no século XIX e lá para cá houve um falso concílio chamado Vaticano II com ideias bem diferentes contradizendo princípios antigos o que se vê a carta da fé ter certeza ter certeza que a fé católica é uma só uma só e é preciso não misturar as coisas de uma hora se quer não misturar nem mesmo com os protestantes mais aproximados de nossas ideias não é não é a igreja não pode ser assim percebeu que pudermos nos transmitir esses princípios aos outros para que sejam fiéis ao catolicismo no nosso ensino na medida em que fomos fiéis santificados nessa medida levaremos aos outros e aquilo que é católico tem uma santidade tem uma pureza toda própria qualquer um que retamente busca a Deus e contando-se com a igreja se converte quando a professora de filosofia de sangue judeu na Alemanha Edith Stein foi passar uns dias na casa de campo reunimos amigos para descansar lá chegando fui à biblioteca e pegou sem olhar pelo livro sobre o qual os olhos dela caíram era a vida de Santa Tereza contada por ela própria livro grosso venço Edith pegou o livro pensou-se e começou a ler embora embora tenha chegado tão cansada e foi descansar ela não parou de ler passou o resto do dia ali lendo sem parar tentou pela noite adentro quando terminou o livro ela concluiu diante de Deus a verdade está aqui a verdade está aqui e de manhã saiu para procurar livros católicos católicos para estudar e procurar entrar na guia católica que ela desconhecia completamente antes sim meus amigos esta é a igreja verdadeira os senhores vêm de longe para a missa não perdem tempo só adquirem graças grandes graças de Deus indo para cá para a santa missa confestam-se atendiam várias pessoas daqui a pouco voltam para o funcionário que estiver vivo para continuar a confestar e enquanto o que estiver a condição cabeça de vida procurarei fazer isso atender atender que me procura para aprender a doutrina certa para alcançar para alcançar o céu porque quem não for para o céu irá para o inferno a não ser que seja uma criancinha pequenina que morreu sem batismo fora disso que vão para o livro o fim de todos nós é isso ou o céu ou o inferno é muito terrível o inferno muito maravilhoso o céu fixemos nossos corações contra as verdades guiamos aprendemos pratiquemos para morrermos bem ou morreram bem aqueles que assim fizeram antes do derrubar